Deus grande, Deus poderoso, Deus maravilhoso, meu Deus, esse óleo que vai ser entregue aqui na sede de Campinas, ó Pai, Igreja da Graça, dia 31, meu Pai, quem for ungida com este óleo, um milagre o Senhor vai fazer, a tua palavra diz, se creres verás a glória de Deus, eu creio, então eu vou ver a tua glória, essa pessoa que está assistindo a Deus, que vai vir aqui no dia 31, às 7, 9, 2 ou às 18 horas, ela vai ver a tua glória, no nome de Jesus.